Os Santos do Senhor Em terra estranha estão, caminham com fervor Em peregrinação estão buscando lar de esplendor sem par São co-herdeiros de Jesus Há um lugar de eterna paz E de consolação verás Quem se entregar a Deus Quem crê no Salvador Irá morar no lar de amor Quem pode exprimir Quem pode explicar A glória do porvir Que o justo vai lhe dar Certeza deste bem Por fé agora tem Os resgatados de Jesus Há um lugar de eterna paz E de consolação verás Quem se entregar a Deus Quem crê no Salvador Irá morar no lar de amor Maldado é dos céus Eu homem pecador Aceite a eterna lei De Deus o Criador Justificado então Justificado então Terá o galardão Com os que crerão em Jesus Há um lugar de eterna paz E de consolação verás Quem se entregar a Deus Sem crê no Salvador Irá morar no lar de amor E de consolação verás